O programa Estilo chega agora na S5 Calçados com uma variedade incrível pra vocês de novidades. A coleção Primavera e Verão continua chegando, a loja continua recebendo peças lindas. Dá só uma olhada nas rasteirinhas, gente. Agora pro verão, meninas, olha só que peças lindas, é uma variedade incrível aqui de rasteirinhas. E o preço, gente, pra lá de especial, hein? Tem que vir pra cá e conferir de perto tudo isso. A coleção de verão continua chegando aí, peças lindas. Agora pra estação. Se você ficou curiosa, preste atenção que a gente preparou um editorial pra vocês conferirem um pouco das novidades aqui da S5 Calçados. com o fitness. Com o fitness. Tchau Amém. 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 Bom, se você conferiu o editorial e gostou, vai se surpreender mais ainda vindo aqui pra loja conferindo todas essas peças e muito mais que a gente não mostrou no editorial de perto. Tem a linha completa aqui das sandálias de salto, todas coloridas, gente, tem a linha de acessórios também, as bolsas que estão lindas, cintos, as rasteirinhas, as carteiras, enfim, tudo isso você encontra aqui na S5 Calçados com preço pra lá de especial e o melhor, a condição de pagamento pra você. Cheque para 8 do 4 e ainda parcelam 4 vezes no cartão o preço de avista. É muita facilidade pra você não ter desculpa. Venha pra cá você também, S5 Calçados.